Amigos do Volta a Volta, 124 horas, boa tarde. Nós estamos aqui na Avenida Calixto Lobo, aqui próxima à Panificadora Rosa Branca. Estamos aqui para vocês, só para servir de base, está ali, aqui a Avenida Calixto Lobo, aqui a Panificadora Rosa Branca, uma referência na área aqui na nossa região, a Panificadora Rosa Branca. Mas o motivo que nos traz a esta Avenida é o seguinte, olha só, esse poste, em primeiro lugar, quero até pedir desculpas à pessoa que mandou essa sugestão de pauta e dizer para ela que nós fizemos a matéria com as imagens que ela nos enviou, mas parece que não surtiu efeito. O pessoal, se chegou a ver, não apresentou resultado e se não viu, vai ver agora. Olha, totalmente comprometida essa base, um perigo enorme. Olha só a altura deste poste aqui, olha, entendeu? A informação que ela tem aqui foi resultado de uma colisão. Quando eu chegar aqui perto, você pode perceber que dá para você ver de um lado a outro do poste. Está aqui, olha, de um lado a outro você vê. Está sustentado só no vergalhão, que por sua vez está aqui, olha, rompido. Aqui, olha, o vergalhão está rompido aqui, certo? Quebrado, quebrado, esses dois aqui quebrados, né? Portanto, é uma estrutura muito pesada para essa fragilidade enorme aqui. Essa é o que a gente chama de tragédia anunciada, tragédia anunciada. Olha só, a base está toda nessa situação, aqui é o outro lado, olha. Dá para perceber, inclusive, que está inclinado. Está uma verdadeira torre de pisa, só que por conta da precariedade da estrutura. Então, está aí, amigo da Equatorial. Então, passado aí o problema para vocês, certo? Dá para perceber, olha só, que isso aqui está aqui, olha, está fora da base, fora do alinhamento. Entendeu? Está aqui. Um risco enorme. Inclusive, hoje em Teresina, aconteceu uma tragédia, né? Um poste, caiu em cima de um motoqueiro, do condutor da moto. E esse aqui, está numa situação complicada, minha amiga Maria Real. Olha, a gente consegue ver de um lado a outro. Olha, consegue ver de um lado a outro. Bom, está aí. Feita a matéria, mais uma vez, nossos pedidos de desculpa para a internauta que nos mandou essa pauta aqui, que mandou essa situação, e dizer que nós publicamos, né? É porque nós usamos apenas as fotos que ela nos enviou. Está aí, gente. Com a palavra, os colegas da Equatorial, espero que venha, né? Antes que aconteça uma tragédia, porque aqui está sendo anunciada, né? Está aí, gente está torto, você percebe aqui, ó. Torto, torto, torto. E até a parte de ferro aqui já foi rompida, perto de aço, né? Bom, missão cumprida, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Conta aí a você, 24 horas, com você.